Você que sonha em pilotar uma máquina como essa de alta cilindrada, a Motocentro Suzuki está te esperando para que você faça um excelente negócio. Afinal de contas, a Motocentro é do grupo CCV, então não precisa falar mais nada. Com certeza você vai comprar a sua moto aqui e vai sair satisfeito, porque boas condições é o que não faltam, né, Igor? Isso mesmo. Você que está pensando em comprar a sua moto de alta cilindrada para esse final de ano, venha que a gente está com uma condição imperdível. Estamos recebendo um lote especial de fábrica com as melhores condições e com todo o suporte técnico necessário. Tá, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma moto semi-nova e eu quero dar de entrada, de repente, quero que entre no negócio. Posso trazer para vocês? Melhor avaliação e pode ter certeza que a melhor condição de troca, de financiamento é aqui na Motocentro. Por isso que a gente eleita a melhor funcionária do sul do país. Gostei. Sem contar numa oficina especializada, com profissionais capacitados. Pós-Venus excelente, boutique, o que você precisar, o suporte necessário, Motocentro Suzuki. Você não vai se arrepender. Vamos passar o endereço daqui de vocês? Com certeza. Visconde Guarupava, de esquina com desbagadoras de Spalding ou no 390-168-68. Motocentro te esperando. Vem comprar sua moto.